E aí pessoal ligado no canal do HeroPlays, o João Pedro aqui com vocês e hoje galera eu tô trazendo aqui o jogo Assassin's Creed 3 Nossa galera, não tem nenhum comentário, eu tô aqui no topo de uma igreja porque eu queria mostrar pra vocês o quão grande é a cidade desse jogo O jogo se passa na antiguidade, como é que eu posso explicar pra vocês, é muito tempo atrás E olha, eu nadei esse rio todo aí, eu tava lá do outro lado, eu vim pra cá, não sei diretamente onde que eu tava Tem várias embarcações, olha o tamanho da cidade galera Eu vou descer aqui pra mostrar pra vocês um pouco da jogabilidade do jogo, olha, olha, morri, que droga Ah, eu não queria fazer isso e morri Mas então, deixa eu comentar aqui pra vocês O jogo tá muito bom, a qualidade de texturas está incrível O renderizado também tá muito bem feito Qualidade das sombras, olha aqui a sombra do cara, quando eu passo aqui perto de algum poste, alguma coisa, a sombra também vai nele Olha aqui, deve ser um mendigo, o que você tá fazendo Gui, tá perto de mim não, meu filho Tá ficando maluco Pera aí, como é que eu faço pra matar esse cara Eu tô ali, eu tô me embaralhando aqui com uns comandos, eu não tô muito bem, deixa eu ver aqui Ah, aqui tem uma galera ali, eita, deu um tiro no cara Matei o cara ali, me deu uma bala no cara Nossa, eu nem sabia que eu ia fazer isso Mas aí vocês vão ver, ó, que eu tô, acho que numa parte do subúrbio da cidade, assim, na parte mais pobre E vocês podem ver, assim, são bastante casas, assim, acumuladas aqui Aí tem outra galera também, deixa eu subir aqui O interessante, galera, desse game do Assassin's Creed É essa física incrível que tem aí Onde o jogador faz esse parkour Que é muito bom, assim, nossa, uma das coisas mais interessantes do jogo Que ele escala, escala tudo que você imaginar Escala, é, prédios, é, casas, nossa, várias coisas É realmente incrível Olha a facilidade com que ele pula e se move E se move de um ponto ao outro, galera Dá uma olhada aqui Ele parou ali pra dar uma limpada na arma dele Ou carregar, não sei muito bem Essa é a segunda vez que eu estou jogando esse jogo Eu só joguei pra passar o tutorial Que eu não queria trazer pra vocês, assim Partes cansativas e etc Olha a facilidade com que ele sobe muros Pula as coisas Olha só, olha a unidade das texturas, galera Fixa bem nos gráficos também, olha só Ah, vou subir essa casa aqui, vou Olha só Olha só como é que o cara faz Olha só, galera Vira só a praticidade que é Pra pular, pra subir em alguma coisa É muito incrível Esse jogo é de 10 Tá muito longe Munição Armas de alcance precisam de munição Você pode comprar munição em lojas Ou adquirir os inimigos Entendido O jogo já veio, galera É legendado em português Completamente legendado E eu tenho aqui no meu computador também Que eu comprei recentemente O game Assassin's Creed Freedom E esse game é completo em português Ele não só é legendado Como também é dublado em português Olha a galera aqui, ó Nossa Aí você me tira do céu Uns cara de... Nossa, levei uma bala ali Tomou bala também, rapaz Os caras ficam olhando aqui com medo Vou montar num horse aqui Monta, monta, monta Monta nele, rapaz Monta nele, isso Ih, o cara me derrubou Você pediu pra morrer, meu irmão Você pediu pra morrer Vou lutar aqui com a galera agora Pra vocês verem como é que é O cara também não... Nossa, o cara é ninja O cara luta que é uma beleza O cara não só faz todas as... Opa, também tô levando uma porrada agora O cara também não faz só a... Ó Só aquelas maracutalhas Lá com o parkour Como também luta O cara luta que é uma beleza O cara lá com a arma Isso, atirando o próprio parceiro Não vou xingar não, né Melhor montar num quase culto aqui Ah, eu vou... Eu não vou ficar muito lutando Olha o tanto de gente, galera Como vocês podem ver ali Dois cachorros correndo Um atrás do outro Meio que brincando Tem cavalos no jogo também Tem gatos, porcos Tem vários tipos de animais Pessoas trabalhando É igual o cara varrendo o chão ali Eu já vi pessoas trabalhando em nó É esse tipo de coisa O jogo é incrível, galera Recomendo a vocês comprarem E esse jogo vale a pena comprar Vamos ver aqui se dá pra eu pular Opa, olha um monte de aqueles caras ali, ó Eu já me deparei com uns caras que são onde Dá pra eu pular aqui do que ele, ó Vamos ver se eu tenho que apertar pra eu ir pra lá Isso Como é que eu pulo agora? Não vou pular nisso, não Sai, pula Ah, aprendi Aprendi de uma maneira que eu não lembro como é que faz Ó, pessoas descansando Pessoas trabalhando Pessoas brigando Até mesmo, galera Ladrões Isso mesmo, olha aqui um porquinho Até mesmo ladrões Eu já cheguei a ver É... Olha aqui Crianças também Mulheres Olha aqui O cara já ficou arisco ali Ele já morreu Ó, eu... Tinha uma mulher que tinha tipo uma... Uma quitanda Uma pequena lojinha Vendo maçã Nisso chegou um cara Nisso chegou um cara, galera Ele levou uma maçã Ela gritou socorro Pedindo socorro Eu fui lá Matei o cara E ainda Peguei a maçã Não, brincadeira Eu não... Eu até esqueci na hora da maçã O que aconteceu aqui? Eu até esqueci da maçã E acabei brincando mais um pouco Bom, galera Eu vou encerrando o vídeo por aqui Porque é difícil assim Se eu ficar upando um vídeo de 30 minutos Igual os últimos vídeos que eu tava fazendo Info HD Complica bastante a minha vida Por mais que eu esteja com uma conexão razoável Nem dá pra ficar upando vídeos tão grandes assim Se esse vídeo der bastante repercussão assim no canal Se tiver um grande número de likes até Eu vou fazer uma série Não detonada Porque eu nunca joguei esse jogo Então não tem como eu fazer Um detonado desse game E olha a sombra ali Que perfeição, galera Tá muito bom mesmo, hein Eu vou fazer uma série desse game Eu jogando Eu tentando gerar Eu passando Por várias fases Olha a praticidade com que ele pula E eu vou fazer então É isso aí, galera Eu espero que vocês Que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês gostaram do meu vídeo Clique no botão aqui abaixo Clique em gostei E adicione vídeos favoritos Vocês não sabem O quanto isso é benéfico pro nosso canal Isso faz com que nós conseguimos Postar a cada dia Mais vídeos mais bem estruturados E trazer o melhor conteúdo pra vocês Vou aqui subir, né Opa É isso aí, galera Se inscreva também no canal Se você ainda não for inscrito E é isso Eu vou ficando por aqui então Olha aqui Primeira vez que eu venho no cemitério É o cara aqui Rapaz Se você não quer ir visitar ele Eu levo você até ele Não, não Eu quero levar o cara Pra ver a mulher dele, rapaz Sai Leva o cara pra ver a mulher dele Mata Sai daqui Sai Cadê o cara? Ah, o cara fugiu É isso aí, galera Eu vou ficando por aqui Aqui numa luta Incansável Contra vários homens Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau, tchau.